Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Estamos unidos em oração na capital Mariana da Fé Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Bem-vindos queridos irmãos e irmãs Romeiros, peregrinos, aparecidenses Fieis da nossa arquidiocese de Aparecida E você também que veio do Vale do Paraíba Que alegria podermos estar aqui unidos na casa de Nossa Senhora Queremos também acolher a você que nos acompanha Através do Aparecida ao Vivo O projeto que evangeliza o nosso Brasil E deixa você devoto de Nossa Senhora 24 horas em oração no Santuário Nacional Você faz do seu lar uma extensão da casa da mãe Aparecida É sempre uma alegria rezar com você, com sua família Hoje nós queremos rezar por inúmeras intenções Que trazemos em nossos corações De modo especial pelo aniversário de casamento Da Senhora Tânia Aparecida Moreira E Carlos Alberto Siqueira Também de Djalma Pedro da Silva E Helena Andrade da Silva Rezamos pelo aniversário natalício Celebrando a vida o querido padre Hélder José da Silva Missionário Redentorista Que trabalha aqui no Santuário Nacional E também outro missionário redentorista Celebra também o dom da vida É o padre Vitor Hugo Silveira Lapenta Parabéns aos aniversariantes Rezamos em ação de graças Pela cura de Otávio de Souza Santos Pelos falecidos Rezamos pela alma de José Edésio de Carvalho Júnior Oito meses de seu falecimento Acolhemos também muitas romarias Que registraram presença na casa de Nossa Senhora Por isso o Santuário está tão feliz Tão alegre Rezamos com os paranaenses Romeiros de Campo Largo Roncador, Curitiba e Pinhais Bem-vindos Também os capixabas De Iconha, Baixo Guandu E São José do Calçado Que bênção, que alegria recebê-los Os paulistas de Apiaí, Cardoso e Pedreira Também estão aqui presentes Do Rio Grande do Sul De Cachoeira do Sul Bem-vindos De Santa Catarina Os catarinenses, sempre numerosos na casa de Nossa Senhora Vieram de Enseada de Brito Palhoça São Miguel do Oeste Anchieta Campo Herê Campo Herê Joinville E Bandeirante Que alegria Bem-vindos E os mineiros Sempre presentes também na casa da mãe Vieram de muitas cidades Entre elas Patos de Minas João Molevade Novo Cruzeiro Betim Antônio Dias Contagem Formiga Iguatama Araguari Varzelândia Mantena E Vazante Uma salva de palmas A tantos Romeiros queridos Obrigado pela presença Pela participação Neste dia Celebramos Santa Marta E também damos início Ao Trido Em louvor a Santo Afonso Maria de Ligório Primeiro dia do Trido De Santo Afonso Celebramos a liturgia Do décimo sétimo domingo Do tempo comum Certamente há em nós O desejo de possuir bens E garantir o nosso futuro Jesus, porém Nos ensina Que é melhor vender tudo E comprar um outro terreno Onde está o tesouro Ou a pérola rara Certamente que a lógica de Deus Não é a lógica do consumismo E da ganância do lucro A lógica do reino É a vida em abundância É a partilha A justiça A solidariedade E a fraternidade Sem o amor verdadeiro Ninguém se realiza Mesmo que tenha Abundância de bens terrenos Na alegria de estarmos Na casa da mãe Coloquemos-nos de pé Iniciemos nossa celebração Com o canto de entrada Número 7 do folheto Alegres vamos A casa do pai E na alegria Cantar seu louvor Em sua casa Somos felizes Participamos da ceia Do amor Em sua casa O Safe Em sua casa Em sua casa Habitu Em sua casa Ficou Com o meu amor Só a casa Em sua casa Somos bei concerned Salve Em sua casa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto